Oi, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre multiverso e dimensões paralelas. Então, vem com a gente. Salve, meus irmãos. E aí, tudo na paz? Hoje no programa Pisque Magia, mais uma vez aqui com o professor Rogério Bueno, seja bem-vindo, Rogério. E hoje qual vai ser o tema, Rogério? Hoje vamos falar de multiverso e dimensões paralelas. Hoje o bicho vai pegar. E não se incomodem. Durante o vídeo vocês provavelmente vão ver um sacerdote derretendo porque Rio de Janeiro, um calor danado e eu não vou ligar o ventilador para não fazer barulho para vocês. Olha só. E antes da gente começar o vídeo, eu peço, deixe o like, compartilhe o vídeo, clica no sininho para receber as notificações do canal e não deixa de se inscrever. E todo vídeo novo, se você não é inscrito, você não vai estar recebendo a notificação de que um vídeo novo foi postado, tá bom? E para vocês que gostam desse trabalho e podem ajudar de forma mais ativa, eu peço. Seja membro do canal. Ajuda muito. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. Rogério. Ah, mais uma coisa. Continuamos com a hashtag PerturboRogério para que ele monte o canal dele, para que ele possa estar vindo aqui a botar conteúdo dele sem a minha interferência, porque eu atrapalho mais dele do que ajuda. Então eu quero a hashtag aqui embaixo nos comentários PerturboRogério para ele montar o canal. Vai, Rogério. Está contigo mesmo. Poxa, João, mas assim já é extorsão, né, velho? Na cara dura. Na cara dura. Bom, vamos lá, então. Então, vamos começar pensando na palavra universo e multiverso. Vamos separar a palavra. Universo, o que quer dizer? Universo, unis, versus. Ou seja, único espaço. Ou, como é que eu vou dizer? Ou área, ou volume, né? Então, seria um, sei lá, um espaço, né? Uma área de alguma coisa única, tá? E multiverso, que são múltiplos, né? Diversos, incontáveis, pode ser também, versus, ou seja, espaço. Tá? Espaços. E vamos generalizar. E qual é a grande ideia? No início dos anos 50, por volta de 51, 52, um grande cientista, inclusive, ganhador do prêmio Nobel, chamado Richard Feynman, né? Começou a trabalhar com uma coisa que hoje é denominada como eletrodinâmica quântica, tá? E, conforme ele foi desenvolvendo as teorias dele, foi, como é que eu vou dizer, também colaborando, também trabalhando em teorias, vamos dizer assim, junto com outros parceiros, com outras pessoas, tal, né? Eles, naquela época, eles chegaram a uma possível conclusão que depois veio a ser, como é que eu vou dizer, fortalecida, porque, por enquanto, nada se provou ou nada se conseguiu provar a respeito disso. Mas, como, mais ou menos na década de 70, né, começou a surgir a teoria de cordas, né? E dentro da teoria de cordas, como, como é que eu vou dizer, como ponto fundamental, cada corda vibrante, ou seja, cada pequena partícula, ou qualquer um fóton, o que você quiser, né, é considerado como se fosse uma cordinha balançando, ou seja, uma onda estacionária que fica ali vibrando o tempo todo, tá? Muito bem. Só que, quando você se aprofunda na teoria de cordas, você começa a ter a necessidade de dimensões extras. Você vai falar, peraí, mas dimensões extras, todo mundo vai lembrar da ficção científica, de outros, outros mundos, outras, como é que é, assim, terras paralelas, né, que a gente tem uma realidade aqui, diversas outras, né, uma, inclusive, em que eu sou um bruxo maquiavélico, uma coisa do gênero, assim, né, mas, na verdade, essas dimensões nada mais são do que extrapolações das três que todo mundo conhece, ou seja, altura, profundidade e comprimento, né? E vamos colocar uma quarta, o tempo, tá? A partir da quinta dimensão, você só chama de quinta dimensão porque ninguém nomeou isso, porque, em tese, por enquanto, a quinta, sexta, sétima e quais dimensões mais queiram, elas ainda não têm um significado real para nós. Vamos explicar um pouco melhor. O que que eu falo de significado real? Elas, por enquanto, nada se comprovou ou se provou que essas dimensões extras necessárias na teoria de cordas para que ela funcione têm evidências de existir. E mais que isso, essas dimensões teriam, agora vai ser engraçado falar, né, uma dimensão, ou seja, um tamanho, assim, infinitamente pequeno, muito, mas muito, muito, muito menor do que um elétron, de um bóson, do que você quiser. Seria uma coisa infinitamente pequena, que na teoria de cordas, né, como diz o João, que, na teoria de cordas, você teria a gravidade permeando essas dimensões extras, e com isso se conclui por que que a gravidade é a mais fraca das forças que atua no nosso universo. Ok? Então, João, está muito complicado ou ainda está dando para entender? Deixa eu só te cortar com uma pergunta. Dimensão paralela, universo paralelo, eu posso entender como a mesma coisa pela compreensão científica? Não. Não? Por quê? Então, por quê? O que seria uma dimensão paralela? Vamos para uma coisa bem simples. Vamos pegar a altura, né? Ah, eu meço 1,80m de altura, ok? Ok. A porta, em geral, a porta de casa da gente, mede em torno de 2 metros, 2,05 metros, uma coisa assim, todo mundo está careca de ver isso, de saber disso. Muito bem. Esse é o plano que, normalmente, a gente nomeia na matemática como Z. Então, a gente tem o X, que seria na horizontal, que ele normalmente mede o comprimento das coisas, o Y, né? Ele é deitado, mas é que se eu deixar assim... O Y, normalmente, dá a distância das coisas, ou seja, a profundidade onde ela se encontra, e o Z é a altura. O plano cartesiano, Rogério, que legal. É. E aí, como é que eu vou dizer? Agora complicou um pouco para a turma imaginar. A quarta dimensão e o tempo, né? Que é o tempo, você teria que imaginar uma superfície que contém e é contida por todos os três planos. Então, ela permeia os planos, assim, e ela está presente nos três planos. É um pouco difícil de imaginar, mas se você procurar na internet, existem animações muito bem feitas que mostram, entre aspas, né? Pelo menos, dão uma imagem de como seria a quarta dimensão, o tempo, em relação às três que nós normalmente vivemos, tá? Muito bem. Agora vamos complicar um pouco mais. Essas quatro dimensões formam o que Einstein chama como espaço-tempo, tá? Muito bem. Vamos ficar por aí para não complicar mais. Agora imagine o seguinte. Vamos pegar a minha velha folhinha de papel. Esse aqui é o nosso universo. Lindinho, planinho, bonitinho. Todo bonitinho, tá? E aí o que acontece é que vamos pegar aqui a quinta dimensão. A sexta, a sétima, a oitava, a nona. Entende? Elas seriam paralelas ao nosso universo. Mas o problema é que vamos brincar assim, que ela teria uma espessura, como a folha de papel tem uma espessura bem fina, mas essas dimensões seriam enormemente finas e estariam também toda intercalada, toda misturada nas quatro outras que a gente já definiu, né? No comprimento, na largura, na altura, né? E no tempo. Então, a coisa cada vez vai se complicando mais e é uma imagem cada vez muito mais difícil de ser feita, né? Mentalmente. E no cálculo, então, pelo amor de Deus, eu acho que não tem, eu pelo menos nunca vi, uma animação na internet que contenha a quinta dimensão, porque é estupidamente complexo, tá? Muito bem. A gente poderia dizer também que essas dimensões são chamados planos imaginários. Por quê? Porque existe um tipo de número chamado número imaginário. Eu vou dar um exemplo para vocês. a raiz quadrada de menos um. Foi aí que tudo começou, tá? Um cara chamado Heimann, ele, para resolver alguns problemas que haviam em questões de eletrodinâmica, você tinha o que a gente chamava de planos negativos. Então, você tinha raízes quadradas de números negativos. Por exemplo, menos um, menos dois, menos três, né? E aí, construiu-se uma matemática, né? Como é que eu vou dizer? Um grupo, uma forma da matemática que são chamados de números imaginários, tá? E vamos dar um outro exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim vai, são chamados números naturais. Vamos parar por aí, que tem mais uns dois ou três tipos de número, mas que não precisa. O que acontece são que essas dimensões extras, elas nos permitem, vamos dizer assim, estabilizar um modelo que, quando aplicado a determinadas coisas, por exemplo, quando eu pego a teoria de cordas e aplico elas sobre o horizonte de evento ou a singularidade de um buraco negro, eu posso fazer o que a gente chama de normalização. Então, a normalização é como se eu simplificasse as coisas. você tira algumas, vamos dizer assim, você limpa as coisas de modo a tudo ficar um pouco mais inteligível. Eu vou parar por aí, porque também essa questão da normalização matemática também é outra coisa bastante complicada e que não precisa ser dita aqui. Mas qual é a grande ideia? As dimensões paralelas, elas colaborariam, vamos dizer assim, para a estrutura geral do universo, para o universo ser aquilo que nós olhamos e vemos. Alguns, algumas pessoas fazem a conjectura ou, assim, chutam, que as dimensões extras também estariam interligadas, por exemplo, a energia negra, a matéria negra, até a quintessência. mas, por enquanto, como eu disse, nada foi comprovado, nada foi ainda, como é que eu vou dizer, ainda não existe uma sustentação experimental. Não existe um estudo científico com o experimento comprovatório disso. Exatamente. Então, por enquanto, são só conjecturas, hipóteses, algumas muito bem fundamentadas, mas que continuam hipóteses. Então, a gente não pode nem descartar, nem aceitar, mas, quando a gente coloca essa, a teoria de cordas para funcionar, para trabalhar no meio dos estudos, de uma forma geral, ela se comporta muito bem. Ela resolve e encaminha uma série de, um carrilhão de problemas. então, ela é, por enquanto, uma ferramenta muito útil, pena que ainda não comprovada. Mas, sigamos. No início dos anos 80, começou alguns, como é que eu vou dizer, alguns físicos, algumas pessoas, começaram a conjecturar que nós não estaríamos sós. Você vai falar, ué, nós estamos falando de além. Não. Nós estamos falando de, que a gente não poderia falar que nós temos um universo, ou seja, só um universo, só um espaço, mas sim, muitos. Vamos dar um exemplo bem simples para a turma visualizar. Pegue um copo com água, com gás, e cada bolinha seria um universo. Tá? Então, é uma coisa assim, visualmente, bastante, elucidativa. Só que esses universos, cada um, com suas leis e comportamentos um pouco distintos, ou às vezes muito distintos, do nosso. E essa teoria, ela sofreu, ela teve um grande impulso, assim, nos anos 80, tal, muitos físicos aderiram a essa ideia, tal, mas depois, assim, a coisa perdeu um pouco o fôlego, porque, como é uma especulação puramente mental, ou seja, uma coisa que, inclusive, a gente não tem nem como comprovar, nem como experimentar, pelo menos por enquanto, né? Então, essa ideia meio que caiu no descrédito, tá? Só que, claro, a ficção científica adorou essa ideia, porque, claro, para ela aí, você tem, como é que eu vou dizer, N probabilidades de fazer o que você quiser. Vamos até dar um exemplo na parte de cinema, né? Você pega aquele Star Trek, né? Aquela jornada nas estrelas, e tem o original, que é de 1962, e depois agora, acho que foi no começo, mais ou menos, acho que em 2012, por aí, foi feito o que a turma chama de reboot da série, né? Começaram a filmar filmes com a mesma ideia, mas no que eles chamam de linha temporal paralela, ou seja, o que que acontece? O Spock, velho já, entra num buraco negro e sai num outro universo onde ele está jovem, ele é muito jovem, e daí toda a história se desenrola, tá? Mas, ok. É só para dar um exemplo, então, tá bom. Agora, fisicamente falando, esses universos, esses universos, diversos, eles se gerariam de duas maneiras, basicamente. A primeira, e até a mais comum, seria assim, vamos dizer que minha mão aqui é um universo, minha outra mão é um outro universo. e aí, eles ficam fazendo assim, se aproximando e se afastando, mas, daqui a pouco, eles, entre aspas, colidem um com o outro, e no que eles se afastam, ocorre um Big Bang e um novo universo nasce, tá? Essa é uma das teorias. Uma das teorias. Uma das teorias, das ideias, ou hipóteses, pode-se dizer assim, que, vamos dizer assim, teoricamente, até, vou ser bem honesto, até calcado na relatividade geral, ela é possível. Teoricamente, ela é possível. No papel, é perfeitamente provável. Deixa eu fazer uma colocação e você me corrija? Por favor. Da seguinte forma, então, temos dois universos, um paralelo ao outro, que ao criar-se um ponto onde os dois se integram, convergem, gera-se, chamado Big Bang, que nós entendemos como uma grande explosão, o início da vida, mas você comentou que universos poderiam estar no nível subatômico. Então, isso acontecendo ou não acontecendo, sendo uma teoria real, ou apenas uma teoria não real, isso não teria, digamos assim, uma percepção na questão da vida humana. Nós não saberíamos que isso está acontecendo. Então, João, aí é que está o grande mistério dessa história toda, porque nós não sabemos, ou não temos, não temos como determinar o tamanho das coisas. com certeza, porque você, eu não sei se todos os irmãos que estão ouvindo conseguem conjecturar isso, porque o universo para nós, hoje, eu posso dizer que é um grande, se você me corrija, por favor, é um grande não sei, porque o que mais é o símbolo do infinito, se não um grande não sei, por isso eu digo que é um infinito. entendendo que na visão espiritualista o nosso universo ele não para de crescer e se desenvolver. Ou seja, esse infinito diariamente com a nossa interpretação de tempo, ele continua crescendo, continua se expandindo. E isso provavelmente não é somente com o nosso, mas com esses outros. É a ponto de se expandir, se expandir, se expandir, cria uma convergência, um novo. o que você acha? Sim, sim, você interpretou a coisa assim, de acordo, perfeitamente. A única coisa é, eu vou dar um exemplo visual, vou tentar dar um exemplo visual para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Pegue um monte de bolinha de gude e põe em cima de uma mesa. Cada bolinha de gude seria um universo. E elas estão lá, caminhando, rolando para tudo quanto é lado, e quando uma bate com a outra, cria uma nova bolinha. Tá? Entendi. Então, como é que eu vou dizer? Existe uma teoria que já foi descartada, né? Que existiu no começo da... Quando a teoria de cordas também começou, que se chamou de teoria M ou M-brana. Mas, mais honestamente, chamava-se de membrana. Teoria de membranas. Onde cada membrana seria uma dimensão. Tá? E essa teoria que abriu a vazão, vamos dizer assim, que deu a ideia geral para a turma, eu falo, pô, meu, múltiplas dimensões, aí alguém chutou a bola um pouco mais para frente, múltiplos universos. Então, ela não é uma coisa que nasceu do nada. Não, ela é uma teoria derivada, inclusive, ou paralela à teoria de cordas. Só que no início, no final, perdão, dos anos 90, essa teoria foi abandonada porque ela tinha problemas, vamos dizer assim, estruturais sérios, né? Que a teoria de cordas não tinha. Então, a teoria de cordas, por enquanto, ainda existe, prevalece, e a teoria da M. Brana foi meio que posta de lado. Não é que ela foi esquecida, mas ela foi posta de lado e ainda existem pessoas que trabalham em cima dessa teoria, só que como é que eu vou dizer? Ela não tem mais assim uma força muito grande, né? São muito pouca gente que ainda dá atenção para essa teoria. Mas é essa teoria que seria, vamos dizer assim, a origem dessas ideias de múltiplas dimensões, de múltiplos universos e coisas assim. Bom, já falamos bastante de física. Agora, é a vez de irmos para o lado do João. Então, avisando o povo, gente, estamos indo para a metafísica. Então, eu tirei o jaleco branco de físico, pendurei aqui do lado e agora pus a minha guia de umbanda e vamos lá, tá? Tendo uma visão espiritualista da forma que eu compreendo, eu entendo as outras dimensões, entendo o anseio e a necessidade que temos de querer evoluir para ter um contato da forma que nós entendemos sobre a existência nessas dimensões chamadas superiores e acredito espiritualmente dimensões superiores influenciam na nossa forma produtiva. porém, nós não influenciamos em dimensões superiores porque o nosso contato seria nocivo. O que você quer dizer, João? Eu quero dizer o seguinte, porque nós ainda vivemos aqui de uma forma onde nós damos pensamentos negativos, nós temos raiva, nós temos fúria, nós temos nós comemos carne, eu como carne, não estou julgando, estou constatando um fato que nos torna não pessoas ruins, mas densos. Uma pessoa com raiva, ela pode estar com raiva por algum motivo e ser uma pessoa totalmente boa e está densa. Ou seja, pelo nível de densidade, nós não temos a capacidade de influenciar, interagir, digamos assim, de forma saudável com o ser de uma dimensão superior. Eis que ser de uma dimensão superior, por outro lado, influencia e trabalha junto a nós de uma forma saudável e produtiva, muitas das vezes mesmo que nós não venhamos a perceber a influência dele. Porém, nós vivemos na terceira dimensão, terceira dimensão divididas em níveis e subníveis. Nós vivemos aqui na densidade que é um brauzão aqui à nossa volta e eu vejo que vamos dar um salto quântico para a quarta dimensão. não. Minha opinião respeito quem acredita de uma forma diferente, mas nós não temos maturidade consciencial para isso ainda. Somos ainda, digamos assim, seres muito umbilicais. Será que eu posso utilizar essa palavra? Pensando principalmente no eu, nos desejos, na vivência, na sobrevivência aqui da matéria. com isso em mente, eu entendo que nós podemos estar em níveis mais densos ou níveis mais sutis dentro de uma terceira dimensão. Colônias espirituais como Nosso Lar, Vitória Regia, Tonkspin e outras que existem estão dentro da terceira dimensão. Próximo a níveis umbralinos numa densidade diferente. Muito próximos, porque o resgate se dá nas zonas mais densas do umbral para que seja funcional como um pronto-socorro para essas colônias, como um pronto-socorro, como uma cidade educacional, uma cidade de passagem, digamos assim. E também o fato que essas mesmas colônias vivem numa das densidades da terceira dimensão que na mesma dimensão que nós, nós podemos ter acesso e interagir de forma mais saudável, seja em projeção astral ou através de um bom bate-papo com um irmão que está incorporado e trazendo informações sobre como você melhorar de vida ou até mesmo informações de como a espiritualidade procede junto a você ou a um coletivo. Exemplo, quando você se consulta com um preto velho e você quer saber da sua vida, você vai receber o ensinamento e a palavra para a sua vida. Quando você escuta, por exemplo, o Pai Joaquim aqui no canal, o Pai Benedito aqui no canal falando, ele fala num contexto, uma contextualização geral para auxiliar todas as consciências, ou seja, o trabalho no individual onde você se consulta e o trabalho para a coletividade para auxiliar na evolução do um todo dentro terceira dimensão. Rogério, você concorda, discorda? O que você acha disso tudo que eu falei? Porque eu te digo, eu tento absorver o teu conteúdo para cada vez mais melhorar um pouco o meu com base científica. Agora, o meu conteúdo é com base de contato com a espiritualidade e a base dos estudos que eu faço. Isso gera em mim essa verdade que eu estou expondo. É absoluta? Não, mas é a minha. Você concorda mesmo? Olha, João, não só concordo como vou expressar um pensamento meu. Por favor. Você se lembra que diversas vezes seu ventania, em diversas conversas, sempre fala orbes, 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 ou seja, esferas, 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 né? Quem nos garante que essas orbes não são outros universos? Ninguém. Ninguém. Então, eu penso o seguinte, vamos de novo voltar um pouquinho à teoria do multiverso? Por favor. Quem me diz que num universo paralelo ao nosso aqui, sei lá, aqui do lado, aqui vizinho, vizinho de nós aqui, no planeta Terra, ao invés de seres humanos, nós teríamos seres reptilianos, evoluídos, por exemplo, do dinossauro. E aí, você contrapõe tudo isso com a própria declaração de seu ventania de que ele é um reptiliano. Porém, aí tem uma questão. Na questão do estudo reptiliano como um ser de outro planeta, é um ser que existe dentro da terceira dimensão, dentro de um universo na terceira dimensão, num planeta um pouco distante dentro desse universo que não conhecemos. Eu não lembro o nome do planeta agora. mas colocando dessa forma, na nossa terceira dimensão existem colônias de seres, isso eu acredito, tá bom? Eu acredito. Existem colônias de seres que existem tanto numa terceira dimensão quanto em outras. Por exemplo, existem seres, meu irmão, que aos nossos olhos poderíamos ter, vamos usar os insetoides, é uma classe que eu não sei dizer o nome dela, eu chamo de insetoides, que parece um louva-deus gigante. Um ser que aos nossos olhos humanos é algo que causaria medo para alguém que não conhece. Mas este ser tem uma questão de um conhecimento e de uma vibração em amor que nós somos os monstros. Isso é uma raça, é uma classe, é um exemplo. Como existem outras totalmente diferentes, muito mais densas, que não entendem o que é energia, amor e que são extremamente racionais e tecnológicos a ponto de nos achar totalmente seres subdesenvolvidos tecnologicamente. Dois exemplos. Um é ruim, outro é bom? Não. Isso é a opinião que temos mediante a uma questão de uma visão variada em conceito humano. Alguém ser tecnologicamente mais avançado que você te vê como avançado, como é que uma civilização até hoje não vê uma outra que está mais subdesenvolvida de questão de tecnologia, é um pacote humano. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter esse entendimento e criar uma separação do que eu acho para tentar buscar uma melhoria desses próprios, como é que eu posso falar? Dessas próprias opiniões e tentar não ver com um olhar julgador, mas ver com um olhar que eu preciso me melhorar para me acrescentar ao todo, isso aumenta a sua energia e utiliza ela a ponto de você conseguir contato dentro da sua mediunidade, dentro do seu estudo, dentro da sua religião. É a forma que eu acredito. Meu Deus, estou derretendo. Fala, Rogério. Então, João, mas me permita discordar num único detalhe seu. Por favor. Você disse dimensões paralelas que estão aqui, vamos dizer assim, embebidas dentro da terceira dimensão. Como você disse, a ruanda, não me lembro agora a palavra. Não, 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 não foi uma dimensão. Eu disse que existem seres, e a forma que eu acredito, existem seres que existem aqui e existem nessa outra dimensão. Uma outra dimensão. Por exemplo, um ser de uma outra órbita, seja dentro da terceira dimensão, mas que tenha acesso livre a uma quarta, por exemplo. Então, vamos vamos pôr uma visão entre aspas física nisso. Por favor. Suponha o seguinte, que na verdade, na verdade, nós temos um buraco de minhoca ligando dois universos. Isso é uma teoria totalmente minha. E vamos dizer assim, eu estou usando conhecimentos físicos, mas com fins metafísicos, digamos assim. Exatamente. Então, vamos dizer assim, que houvesse um buraco de minhoca unindo um ponto no nosso universo, ou na nossa dimensão, vamos por assim, nas nossas dimensões, as quatro que a gente vive, né, ligando a um outro universo onde, por exemplo, seja normal viver em oito dimensões, tá? Coisa que a gente não entende, nem consegue imaginar. Nem consegue conceber isso. Exatamente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Perfeita colocação, Rogério. Porque é aquilo que eu falo, a brincadeira do radinho de pilha do seu ventania, que na verdade não é um radinho de pilha, é uma baita de um buraco de minhoca, um negócio super complicado, entre aspas, né? de comunicação para a comunicação. Exatamente. Então permite com que ele ao mesmo tempo, simultaneamente esteja na dimensão e no universo de origem dele e ao mesmo tempo ele está presente no nosso o que permite a comunicação conosco. Compreendeu? Então seria uma projeção dimensional de mim mesmo. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Perfeitamente. Benedito de Aruanda falou sobre isso. só não lembro qual foi o vídeo. É, eu também me lembro disso, mas agora o vídeo não me vem na cabeça. E o Benedito de Aruanda falou sobre isso. Então, e veja, tá bom, eu estou conjecturando, até vamos brincar, viajando na maionese aqui, bonito, né? Mas quem me garante que esse pensamento não possa ter fundamento? Né? Sim. Então, é uma parte da nossa crença, uma parte do nosso crer, do nosso fé, da nossa religião. Então, ok, eu tenho o direito de pensar assim. Lógico, eu não sei como você faz, mas muitas das vezes, Rogério, depois de nossas conversas, e não somente depois de nossas conversas, eu pegar, por exemplo, um conhecimento num livro, ou pegar a noite, meu povo, esse conhecimento que eu vi aqui, se tem alguma fundamentação, pode ser aplicado? Eu escuto, sim, pode ser aplicado, e melhorado dentro da sua limitação dessa forma. Ou escuta é balela. Entende? Então, esses momentos onde você teoriza, você formula um pensamento baseado em soma de conhecimentos e intuição, é algo muito produtivo para tudo. Para tudo. Eu ainda vou usar mais um exemplo, as suas palavras, vamos por assim, a questão da intuição, ou de ser intuído. Cara, vamos pegar o exemplo de Albert Einstein. Ele não tirou a teoria da relatividade de dentro da cartola, é óbvio. Ela vem, ela já vinha evoluindo, mas ele deu o maior passo, ele deu o passo final, e é um passo enorme, quando você analisa, toda a questão científica da época e tudo mais, vamos dizer assim, todo mundo estava aqui, Einstein estava aqui. Você entende? Então, ele deu esse passo enorme, que, entre aspas, demoliu, não é que demoliu, mas vamos usar essa palavra, toda a crença física que existia antes. Então, não é que ele destruiu, ele apenas demoliu, ou seja, ele botou cada coisa no seu lugar, dizendo, olha, Newton vai até a página 2, da página 2 em diante, aí é a relatividade. Tá? Então, o que que acontece? o que eu vejo nessa história é assim, é mais um degrau, né, uma, quem garante para você que um sonho, um sono, sei lá, num momento qualquer, alguém não tenha soprado na orelha de Einstein, e falado, velho, e se você fizesse assim? Nossa, Einstein, Tesla, Beethoven, Leonardo da Vinci, sim, Leonardo da Vinci, quantos ovnis têm escondido nas obras, e quantas mensagens ocultas têm nos trabalhos de Leonardo? Isso é pura e nítida intuição. Não, quer ver uma coisa? doida, eu acho, maluca, vamos pegar Stephen Hawking, tá? Excelente, eu adoro o trabalho de Hawking. Então, tá bom, ele teve uma universidade de física, ele se formou, até o doutorado dele, ele ainda era uma pessoa, vamos por assim, com muito respeito, funcional, né, embora ele estivesse caminhando naquela época já com muletas, com certa dificuldade, mas ele ainda falava tranquilamente, ainda conseguia se expressar bem, escrevia, por exemplo, no quadro negro, essas coisas, ok, mas grande parte do material científico que ele produziu já foi naquele momento onde ele quase não tinha mais capacidade vocal, a movimentação dele era nula, né, ele já estava totalmente preso a uma cadeira de rodas, né, ele estava com todas aquelas limitações que infelizmente o acometiam, que pena, mas, aí você se pergunta, e como, meu Deus, ele conseguiu se imaginar dentro de um buraco negro e sacar de lá de dentro a teoria da radiação de Hawking, isso para falar de uma, de uma, diversas outras que ele tem que ainda hoje se trabalha na comprovação delas, muitas já estão em um estado assim, bem avançado de comprovação, não 100%, mas já estão bem avançadas, resumindo, ele pegou as teorias de Einstein e mais que isso, as teorias da física quântica e pegou as duas e deu um passo à frente na reunião das duas, o que se chama hoje em dia da teoria de tudo, né, então você vai querer me dizer que ninguém assoprou no vidinho dele? Ele assoprou no vidinho dele, ele não saiu do corpo e foi aprender e foi ter contato e trouxe isso de forma mais presente, concordo com você, agora, tirando, vamos tirar agora a ideia de espiritualidade, vamos cortar essa ideia de espiritualidade agora, para você, meu irmão, para você, minha irmã que está nos ouvindo aqui até agora, pensem, Stephen Hawking não conseguia se mexer, ele conseguiu fazer tudo isso, qual ser humano que hoje você é um ser humano hoje que você acha que se você tivesse algum problema que te gerasse uma paralisia, por exemplo, você conseguiria seguir em frente, crescer, evoluir? isso foi o que ele fez com toda aquela dificuldade, então, sabe Rogério, eu tenho um respeito e uma admiração a todo ser humano que consegue, mesmo tendo algum tipo de deficiência, crescer, artistas que não têm os braços, só pintam com os pés, pessoas que são grandes escritores e também não têm as mãos para poder escrever, temos muitas histórias de superação assim, e como eu falei, eu saí da espiritualidade para mencionar seres humanos que servem como exemplo de superação, agora, esses mesmos seres humanos que servem como exemplo de superação, eles estão, acredito eu, tão amparados pela espiritualidade quanto você, só que muitas das vezes no momento de necessidade, eles tomam, digamos assim, as atitudes diferentes para poder não somente superar a dificuldade dele, mas ter contato com essa espiritualidade para servir de auxílio a ele ter essa superação e crescer, e religião não tem nada a ver com essa história. João, deixe-me só acrescentar mais uma pessoa fantástica à sua lista, nessa lista de superação, Johann Sebastian Bach. Ele compôs metade da obra dele completamente surdo, sim. E aí? Agora outra. Mozart, com sete anos de idade, compôs uma, uma, como se diz? Sinfonia. Uma sinfonia? Sete anos de idade? Me perdoe, né? Rogério, eu acho que nós fomos bastante incursivos hoje na ideia que queríamos trazer, e eu vou deixar para vocês um pedido, meus irmãos. Coloquem aqui nos comentários uma sugestão para um próximo programa. Nós já temos aqui a ideia do que vamos falar, mas eu gostaria de saber de vocês. Qual seria a ideia para um próximo programa? Alguma coisa que nós possamos ver, trazer um conhecimento para tentar desmistificar ele para vocês? Que essa é a meta do canal, trazer conhecimento para auxiliar você na sua espiritualidade, independente da sua religião. eu sempre vou puxar um pouco a sardinha para a Umbanda porque é a minha. Digamos assim, onde eu sou sacerdote e onde eu tenho entendimento. Mas o conhecimento para nos tornarmos seres humanos melhores não é somente vindo da Umbanda, mas de toda e qualquer religião ou da forma espiritualista que você tem de ter contato com a sua espiritualidade, o que você tem para o sagrado, independente de qual Deus, Deus, a panteão, religião que você tem. Eu digo para vocês, vamos continuar com a hashtag perturbo Rogério aqui para ele montar o canal dele. Não esqueçam de se inscrever no canal, dá o seu like. Se você gosta daquilo que é feito aqui, seja membro do canal. Se não for desequilibrar, você ajuda muito. Rogério, colocações finais, por favor. Eu vou me permitir usar uma frase de Einstein que eu acho fantástica e espetacular. Ele diz que uma mente que é exposta a uma nova ideia ou a um novo conhecimento jamais retornará ao tamanho anterior. Perfeito. E é com essa ideia que eu quero deixar para vocês com o vídeo de hoje. Axé, meus irmãos. E até o nosso próximo programa. E aí tchau, 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 tchau. E aí tchau, 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 tchau. E aí